Maninha! Preciso falar com você em particular! Claro, Sirena! Vamos! Danilo! Danilo, eu vou falar com a Sirena! Eu já volto! Vamos, certo? Vamos! Eu vou aproveitar e retocar o meu pó de arroz! Maninha! Você está em perigo! O que, Sirena? O seu amor está em risco! O que disse, Sirena? Ah, ora, 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 Danilo! Quem te viu, quem te vê? Você dançando com esse festinha? Será que é isso que você quer pro resto da vida? Ficar feito um paspalho cuidando desse monstrinho? Raulga, eu estou noivo e vou me casar em breve! Estou feliz de estar dançando com o Tonico! Danilo, será que você lembra dos nossos encontros no cachorro? Meu Deus do céu, eu lembro! Eu lembro, eu lembro! É claro que eu lembro! Danilo, você está suando! Suas recordações te fazem suar! Por que você não deixa esse peixinha pra lá e vá tomar um ar fresco com o meu? Não, eu não vou! Eu não vou, eu não vou, eu não vou! Por que você não vai dançar? Por que você não vai tomar um ar fresco com o teu noivo, hein? Soldado Peixoto, você fica ótimo de fralda! Você fica muito bem de fralda! Pois é, a Olga adorou! Você sabe que desde aquele dia do piquenique, ela não para de me pedir beijos? Sai pra lá, seu velho! O Sebastião... O Sebastião me pediu para ajudar a destruir o seu romance com o Danilo! E eu me recusei, é claro! Eu sei que eu posso confiar em você, Celina! Eu sei! Mas calma, cuidado, minha amiga! Queria acabar com o seu casamento! Não se preocupe! Ah, Celina! Eu vou me casar com o Danilo! E ninguém vai atrapalhar minha felicidade! Ninguém! Um só, linda um beijinho só! Um beijinho só! Um beijinho só! Doutor Paulo, não insista! Está careca de saber que eu sou pura! Por que não beijo? Mas é carnaval, linda! Ótima oportunidade para dar o primeiro beijo! E um toque cheio de amor para a Danilo! Por que me toma? Passa que eu sou vuma desfrutável? Peguei! Lili! Lili! Espere! Vem cá, meu anjo! Lili! Lili! Eu... Eu... Eu tenho que voltar ao salão! Mas fique bem avisada, minha amiga! Querem destruir o seu romance com o Danilo! Mas não vão conseguir! Não vão! Porque desta vez... É pra valer! A Celina disse que não vai colaborar! Que é muito amiga da Anil! Hum... Eu bem que desconfiava que desse mato não sairia com ele! Ah, mas eu vou contar tudo que eu sei da Celina para o meu tio! Ah, se vou! Ora, Sebastian, Sebastian, meu querido! Você não é um bom jogador? Pois então! Vai querer colocar todas as cartas na mesa e ficar sem nenhum trunfo? Não, meu querido, não! Amanhã vamos nos reunir no hotel! E aí sim, criaremos um plano! E esse terá que ser infalível! Sim! Amanhã! Mas agora terei que entrar para retocar a minha maquilhagem! Ah! Vá, minha querida! Ah, Sebastian! Meu querido Sebastian! Nós perdemos apenas uma batalha! Não há guerra! Ora nós vamos separar o Danilo da Viuvinha! Ora, Silvan!